Com o objetivo de evitar cenas como estas, as pessoas foram às ruas. Eu não aguento mais, tem que ir para a cadeia quem maltrata os animais. A marcha em defesa ao animal aconteceu em todo o país, todos com o mesmo objetivo. O objetivo principal, tanto dessa quanto do Crueldade, é o aumento das penas para quem comete maus tratos contra animais. Sejam eles domésticos, domesticados, silvestres, e muitas vezes as pessoas acham que o maus tratos é só bater. Mas não, é você enclausurar, você deixar sem água e ração, você abandonar, isso tudo é maus tratos. Uma das causas da marcha é para que a pena mínima para quem pratica maus tratos aos animais seja de 8 anos e 1 mês de prisão. A marcha da defesa animal fechou de 8 a 10 anos de prisão. Porque hoje o que acontece, 3 meses a 1 ano, muitas vezes substituído por serviços comunitários. Então raramente ou praticamente não existe caso de reclusão mesmo de pessoas que tenham praticado crimes contra os animais. O vereador Hélio Davan comenta dos principais problemas de maus tratos na cidade de Pouso Alegre. Toda a população do Brasil vê as atrocidades que estão acontecendo com os animais, não só os animais de pequeno porte, mas o de grande porte também, que são os equinos, principalmente aqui na cidade de Pouso Alegre. Nós temos vários atropelamentos na Avenida Dic por falta de uma má condição de manejo desses animais. E sempre essas pessoas acabam na impunidade, porque hoje não existe uma lei rígida contra os maus tratos aos animais. Esta mulher se emocionou ao falar dos maus tratos contra os animais. Olha, a gente tem visto muitos maus tratos aí, muita gente. Enquanto a gente está tentando salvar os animais, tem muita gente colocando na rua, abandonando. Não vê a importância da castração, porque tem muito filhote, está com uma síndrome grande de parvovirose aí na cidade, muito filhote morrendo. Então a gente está querendo, é isso. É lutar por eles.